Fala Sandro, beleza? Te mandei um videozinho aí do meu, da minha paixão, humilde mas tratado com carinho. Aqui tem alguns coleira, fêmea, tem um radiozinho para encarte, os troféus dessa temporada, geralmente com coleira, coleira trinque azulão. Aqui eu tenho dois filhotes de coleira também, que está no encarte, um baiano e um gola, aqui um canário mutação, aqui eu tenho mais dois canários também, um mutação e um comum, tudo da criação de um amigo meu aqui de Curitiba. Aqui eu tenho um azulão, duas fêmeas, eu vou tentar tirar filhote com eles esse ano, aqui tem um outro canário da terra, aqui eu tenho uma fêmea de tisil e aqui um machinho. Agora continuando aqui, eu tenho um outro trinque aqui, um outro trinca-ferro, que é a parte da garagem, que eu não deixo os trincas juntos, que senão eles ficam disputando muito canto. Aqui é uma fêmea, aqui eu tenho uma outra fêmea de azulão, aqui um azulão filhote meu, eu puxei ele, puxei ele essa temporada, está mudando, terminando a muda, e ali na verdade eu tenho o meu xodó, depois eu mando um vídeo dele cantando na roda.